Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, né? Agora no sistema, nesse sistema remoto, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Thayson Viana, sou professor de vocês, né, da disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia Humana, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui mais uma vez, né, nesse nosso encontro de segundas-feiras, e vamos procurar passar o nosso conteúdo da melhor forma. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, tem alguém aqui na sala que está chegando hoje, hoje, primeiro dia. Alguém aí no primeiro dia hoje? Vamos lá, então... Tem a Fátima. Ela já está na sala, não? Eu acho que... deixa eu ver aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Estamos sim, estamos sim. Oi. Pronto. Ela está no grupo lá do... no grupo do WhatsApp? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui ela. Ela é minha irmã. Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu. Então, vamos lá. Enquanto a... A Mariela vai ver aí se a irmã dela está... Está nos grupos, tá? Lembrando que nós estamos hoje iniciando a nossa sétima aula, tá? Hoje é a nossa aula número sete. As outras seis aulas, elas estão disponibilizadas para vocês lá no meu canal, no YouTube, né? Para quem não sabe, todas as nossas aulas, elas são filmadas, né? Elas são gravadas e são disponibilizadas em dois ambientes, tá? Um é o ambiente virtual de vocês, né? Lá no AVA de vocês, o ambiente virtual. E... Em outro ambiente, né? E lá nesse ambiente virtual. Essas aulas, elas ficam por um período de 20 dias à disposição de vocês, né? E lá no meu canal no YouTube, tá? Meu canal no YouTube é Prof. Thayson Viana, do jeito que está aí em cima aí no slide. Prof. Thayson Viana. E daí, vocês podem acessar as nossas seis aulas passadas, né? Mas aí hoje, eu vou fazer uma... Vou repostar, repostar todas as aulas, né? Todos os slides, que hoje eu não enviei os slides, acabei esquecendo de enviar, certo? Enfim. E daí, vocês vão lá, se inscrevem no canal, ativam as notificações para que vocês estejam recebendo aí os vídeos que são postados lá, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje, né? Nas aulas passadas, a gente veio falando sobre a célula, né? Nós tivemos... Nós tivemos umas aulas sobre... Sobre esse processo todo, né? Alguns definições de células, alguns conceitos básicos sobre as organelas intoplasmáticas, né? Sobre as partes da célula, e que a célula é a... É a unidade morfofisiológica do indivíduo, ou seja, ela dá forma, mas ao mesmo tempo que ela dá forma, ela também funciona, faz com que o indivíduo, ele funcione, né? E daí a gente viu algumas características das células, né? Dos diversos tipos de células, tá? E na aula passada, a gente estudou sobre o núcleo da célula, né? Então, vocês que estão ouvindo pelo celular, se vocês puderem colocar um fone de ouvido, vai ficar melhor. Por quê? Porque essa plataforma é como se fosse uma ligação que você estivesse fazendo, tá vendo? Mesmo se você coloque no Viva Voz, mas se você colocar um fone de ouvido, vai ser espetacular, certo? Aí você não tem nenhum tipo de problema, tá? Porque senão, se eu falar um pouco mais alto que só, se eu for começar a gritar, aí não vai dar legal, certo? Mas vocês podem colocar os fones de ouvidos, né? Os fones de ouvido e vai ficar um áudio bem bacana de você escutar, tá bom? Então, enfim, e daí a gente veio falando sobre esse processo todo, né? Sobre célula e tal, e na semana passada, eu falei sobre o núcleo da célula, né? Vimos algumas estruturas do núcleo da célula, a partir também da carioteca, né? Dos poros, enfim, das cromátines, etc. E todas essas minhas aulas, elas estão lá no meu canal no YouTube. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tá? Hoje a gente vai trabalhar um tema bastante interessante, que eu vou começar hoje, mas não vou terminar hoje, tá? Eu vou terminar só na próxima segunda. Próxima segunda, dia 10, ok? Que é a divisão celular, certo? Vou falar de uma forma bem tranquila, bem de boa, para que a gente entenda o processo da divisão celular, beleza? Uma perguntinha. Por que as células, elas precisam se dividir? Pergunta. E eu queria que vocês respondessem aí. Para produzir mais células? Produzir mais células, boa. Ou seja, para você aumentar o número de células. Mas, o que mais? Por que elas precisam se dividir? Para poder aumentar a proporção do alunismo? Dependendo das células, sim, né? No caso das células, dos glóbulos brancos, sim. Eu acredito que seja para se renovar, não é isso? Renovação celular, muito boa lembrança. Exatamente. O que mais? Ela também se divide para que as coisas vivas possam crescer. As o quê? Perdão? As coisas vivas possam crescer. Para o nosso crescimento. Show de bola. Ok. O que mais? Vocês vão trabalhar com isso, diretamente. Por exemplo, como é que... Não ouvi. Repete, por favor. Vamos lá. O indivíduo, ele chega lá no hospital, certo? Com um corte. Como é que é feito esse processo de regeneração celular, né? Regeneração do tecido cortado, né? Do corte lá no braço, no dedo, sei lá. Através da divisão celular. As células, elas vão se multiplicando. E aquele pedaço, né? Que foi lesionado, ele vai sendo... Não regenerado, mas algumas células, elas vão se reproduzindo para ficar no lugar daquelas que foram lesionadas, tá? Então, é para isso que a gente precisa que as células, elas se dividam. Por quê? Porque se a gente... Imagina aí agora, nesse instante. Vamos dizer que parou de... As suas células pararam de se dividir. Parou a divisão celular. A gente não durava três dias. Por quê? Porque as células do tecido epitelial estão se renovando diretamente. As células ósseas também. As células sanguíneas. Enfim, todo o nosso organismo, ele está se regenerando, né? E está repondo células perdidas. Regenerando células que estão lesionadas, enfim. E aí, para que aconteça isso, essas células, elas precisam entrar num processo de divisão celular. Elas precisam se dividir, tá ok? E para que hajam... Agora sim, né? Respondendo. Por que que as células precisam se dividir? Professor, posso tirar uma dúvida? Pois não. Sempre. É, professor, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas, tipo assim, o senhor falou que... Por isso que cicatriza. Um paciente diabético, que é bem difícil de cicatrizar, tem a ver com essa divisão celular ou não? Quando ele leva um experimento. Não, aí é um caso diferenciado. Porque o que é que acontece? O diabético, ele tem algumas moléculas de glicose circulando no sangue. E essas moléculas de glicose, elas evitam o tamponamento dessa hemorragia. Tá vendo? E com isso também, aí evita... É como se tivesse alguma coisa que impedisse das células elas se unirem umas às outras, entendeu? Dentro do processo de cicatrização. Ela sempre vai estar aberta. Entendi. É como se, por exemplo, eu tivesse aqui uma... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que... Não. Vamos dizer que... Não tem aqui, não. É como se... Imagina aqui esse tecido aqui, né? Aí eu pego, aí rasgo esse tecido. Pra eu juntar esse tecido depois, pra eu costurar, o que que eu faço? Eu posso botar aqui um remendo e costurar. Aí ele vai ficar bem firme. Só que aí o que que acontece? A glicose, ela vem aí e tira a linha. Atrapalha, entendeu? Atrapalha o processo de regenerar... De junção, né? Vamos dizer assim, dos tecidos, entendeu? Do tamponamento. Tá vendo? Claro aí? Ok, Luiz? Sim, sim. Perfeito. Obrigado, viu, professor? Vamos pra frente. Então, assim... Por que que as células, elas precisam se dividir? Para que haja um crescimento e um desenvolvimento físico do indivíduo normal. Aí as células realizam suas divisões. Para que haja uma reposição de células que ficam velhas por células novas. As células realizam as divisões. E para uma reconstrução tecidual, por traumas diversas e o processo de cicatrização se dá dessas células realizando essas divisões celulares. Então, no nosso organismo vivo, é importantíssimo, é vital que aconteça essa regeneração celular, essa divisão celular. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, a respeito dos neurônios, lá existem também as células, né? E o quê? É de fato que os neurônios, a cada dia, ele morre e nascem outros neurônios? Como é que funciona? É a mesma coisa? Não. Na verdade, assim, você está 50% certa. Nós vimos em aulas passadas que os neurônios, eles são células permanentes. São células estáveis. Com isso, essa estabilidade que a célula tem, ela não promove regeneração celular. Ou seja, ela não tem divisão celular. Ela nasce ali, a célula do tecido nervoso, o neurônio, e pronto, você... Aquela célula ali é para sempre, tá? Aquela célula é para sempre. Ah, mas se eu perder aquela célula? Perdeu, perdeu. Infelizmente. Certo? Ela não se regenera. Ela não se divide. Tá? A não ser quando ela está lá naquele processo todo de formação do tubo neural, etc., que aí ela vai se desenvolvendo. Mas tirando isso, não. Ok? Obrigada também. Mas não é só, né? E todo dia, pronto. E todo dia a gente perde um pouquinho de célula, de tecido nervoso. Tá? Por que que a gente perde? Porque a gente vai envelhecendo. Né? A gente vai ficando velho. E aí, todo dia a gente perde um neurônio. Por conta de uma sinapse, por conta de uma cefaleia. Por conta de uma lesão, por conta de uma desidratação aguda, por conta de problemas respiratórios, por conta de radicais livres que tem no organismo, enfim. Situações mil, né? Situações mil que podem ocorrer. José Vitor, qual é o... Por que que tu não consegue entender nada da aula? Vamos tentar aqui entrar no consenso. Ah, por conta dos slides, né? Por conta dos slides, beleza. Mas... Tu não tá conseguindo ver, não, os slides? Tu tá assistindo a aula do celular, né? O pior, professor, que no meu celular também não tá passando os slides. Então, atualiza. Boa noite. No meu celular tá aparecendo os slides. E eu tô pelo celular também. Pronto. É porque assim... Pronto. Pronto. Passou, 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 passou. Vai dar certo. Então, assim, deixa eu tentar explicar pra vocês aqui. Deixa eu tentar explicar pra vocês aqui novamente. Eu tô transmitindo essa aula pra vocês aqui num computador. Então, vocês não têm como comparar um computador com um celular. Certo? Então, o que que acontece? O processador do computador é um, o processador do celular é outro. Então, às vezes, pode ser que um celular esteja com a memória comprometida. Pode ser que o celular não esteja. Pode ser que o celular seja mais novo, o outro é mais velho. Então, tem uma série de coisas que podem e vão influenciar na transmissão. Beleza? Então, é... Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai dar tudo legal pra todo mundo, ok? Professor, mas qualquer dúvida, a aula fica gravada? Pra gente poder assistir depois? Fica, fica sim, fica sim, Amanda. A nossa aula, ela fica gravada por 20 dias lá na plataforma de vocês, né? Essa é a nossa plataforma, que é o streaming do Microsoft Teams, tá? E ela tem... Tá lá no meu canal, no YouTube, certo? Assim que terminar a aula, eu já faço a postagem dessa minha aula lá no YouTube. Vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem lá. Tá bom? Então, vamos lá. E como é que essas células, elas fazem essa divisão, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, nessa gravura, né? Esse desenho que nós temos. Nós estamos vendo aí uma célula, né? Uma célula, ela tá aí entrando no processo de divisão até que se divide, né? E uma célula formam duas, tá? Isso aí é só pra uma ilustração. A gente vai ver bem direitinho, um pouco mais na frente, tá? Então, assim, pra essa célula entrar no processo de divisão, né? É necessário que a gente entenda o que é o ciclo celular, né? Ou o ciclo da vida da célula. Ela corresponde a um conjunto de transformações pelas quais a célula, desde a sua formação até o seu desaparecimento. Então, assim, ela passa por a célula, né? Nesse ciclo celular, ela vai passando por mudanças, vai passando por transformações, né? Vai passando pelo seu desenvolvimento e seu amadurecimento também. A célula, ela é formada e ela vai, né? Amadurecendo, ela vai se desenvolvendo e vai se reproduzindo também, vamos dizer assim. Vai se dividindo pra que nós aumentemos o nosso número de células no nosso corpo, tá ok? Então, esse ciclo celular, ele se divide em duas etapas. Nós temos a intérfase, ou interfase, algumas pessoas falam interfase, tá? Que é a fase de crescimento celular, certo? E nós temos a segunda fase, a segunda etapa, que pode ser uma mitose ou uma meiose, tá? E daí, qual a diferença entre uma mitose e uma meiose? A diferença é o tipo de célula que vai se dividir, tá? Se for alguma célula somática, tipo, célula muscular, célula sanguínea, célula do couro cabeludo, tecido epitelial, etc. Então, essas células, que a gente vai chamar de células somáticas, tá? Nós temos também outro tipo de divisão celular, que é a meiose, tá? E o que é a meiose? É um tipo de divisão celular, mas que ocorre apenas em células germinativas, ou seja, células do sistema reprodutor, tá? Por que que isso acontece? Por que que a mitose acontece em células somáticas, e por que que a meiose acontece somente em células germinativas, células do sistema reprodutor? Por que que isso acontece? Calma, gente, uma pessoa de cada vez, tá bom? É porque o chat aqui tá bombando. Por que? Alguém tem ideia? Por que que a mitose acontece em células somáticas, e a meiose acontece em células germinativas? Pois não, Maria da Paz. Eu acredito, é meiose, eu acho que é porque precisa da participação dos gametas, né? Ou não? Eu vou fazer como aquele cara do pânico, né? Aquele cara, aquele cara, o poderoso, né? Todo poderoso. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mas é nessa linha, tá? É nessa linha. Rejane. Boa noite. Boa noite, querido. Seria de acordo com a reprodução da célula ou não? Uma tá juntando com a outra, tá? A tua resposta tá juntando com a Maria da Paz. Mas eu vou já, eu vou já, eu vou terminar a aula, eu vou terminar a aula fazendo essa pergunta novamente, ok? E aí vocês vão, e aí vocês vão realmente saber me responder, tá? Então, vamos lá. É importante que vocês saibam disso. Células somáticas, né? Mitose vai ocorrer em células somáticas, ou seja, tecido muscular, tecido cardíaco, tecido epitelial, enfim, células somáticas, tá? Fígado, órgãos, etc. E a meiose ocorre em células germinativas, tá? Em células do sistema reprodutor, tá? Como óvulos, vermatozoides, etc. Beleza? Guardem essa informação, tá? E daí o ciclo celular, né? Ele é composto por quatro fases, certo? Ou seja, o que é esse ciclo celular, o que é o ciclo celular, ou ciclo de vida da célula, trocando por miúdos? É o tempo de vida que a célula é uma, e aí depois ela se divide. É o tempo de vida em que a célula se divide. Esse é o ciclo de vida, tá? Ciclo celular. Por exemplo, supondo que eu sou uma célula, tá? Então, eu tenho um tempo, eu vou ter um tempo para eu me preencher. E aí eu vou me preencher de lisossomo, ribossomo, retícula endoplasmática, etc, etc. As organelas citoplasmáticas, certo? E aí vai chegar um tempo em que, pela minha necessidade, que nós vimos agora há pouco, quais eram, eu tenho que me dividir. Eu tenho que me dividir. Então, se eu parar de me dividir, o indivíduo morre, tá? Então, assim, por que que acontece a divisão celular? Para acontecer todo aquele negócio que a gente já falou no início da aula. E isso é o ciclo celular, o ciclo de vida da célula, certo? Que ele é composto por quatro fases. A fase G1, a fase G2, não necessariamente nessa ordem, porque pela ordem é G1, S, G2 e M, tá? Onde nós temos de G1, do início de G1 até o final da G2, uma fase chamada interfase ou interfase, tá? E essa fase M, né? É a fase que a célula está se repartindo, está dividindo. Ficou claro, gente, aí agora? Claríssimo. Show. Então, vamos lá. Eu tô indo devagarinho, até porque vocês estão sem os slides hoje. Acabei de esquecer de entregar. Te mandar. Oi. Você pode repetir de novo? Porque eu tive que sair do aplicativo, porque meu celular não tá acompanhando os slides, você tava falando e tava cortando a voz. Eu não escutei nada. Vamos lá. Então, o que é o ciclo de vida do celular? Ah, o ciclo de vida celular, né? É o período em que a célula, ela está na sua fase produtiva e que vai, está pronta para acontecer a divisão dela, tá? Ela tá pronta para se dividir. Ficou claro? E aí, esse processo todo da divisão celular, certo? Ele ocorre em quatro fases, né? De uma forma completa. Aliás, quatro fases. Existe a fase G1, tá? A fase S, perdão, a fase S, a fase G2, tá? E a fase M, tá? E cada uma dessas fases, ela é importante porque ela representa uma etapa, né? Do processo de divisão celular, certo? Deixa eu só eu... Pronto. É porque eu estou abrindo aqui o meu computador, né? O meu outro computador, e aí eu vou enviar para vocês agora aí no grupo, tá? Vou enviar a nossa aula de hoje, ok? Que vocês possam aí acompanhar. Então, assim, esse período de G1, né? Esse período de G1 até o G2, tá? A gente vai chamar de intérfase, tá? Ou interfase. Alguns livros têm falando sobre interfase também, certo? Essa fase M, ela vai corresponder, literalmente, à divisão da célula, certo? A divisão da célula dentro do processo, né? Ou a mitose, né? Ou a meiose, ok? Professor? Pois não. Eu vendo aqui pelo slide, eu estou vendo um ciclo, né? O G1. Sim. Por que que ele é tão... É como se fosse um grau de 180 para passar para o S? Como se fosse amadurecimento da célula, é isso? Exatamente. Você não viu meus slides, não, mas é exatamente isso aí. Eu coloquei agora lá no grupo, tá, gente? Coloquei no grupo do WhatsApp, coloquei já os slides, ok? Mas é isso mesmo. Viu, Cleia? É a Cleia, né, que está falando? Não. É, professor. Pronto, é isso mesmo. Professor, eu não estou participando desse grupo, tem como você me colocar? Tem, sim. Tá? Vou colocar agora aqui no... Tá bom, eu vou colocar meu número aqui nos comentários. Não, não coloca não. É melhor tu pegar o meu número, tá? Tá bom. Vou colocar aqui. Pronto, e já coloquei lá no grupo, tá? Tá bom, obrigada. E daí... O professor me solicita, e diz, professor, me bota no grupo de biologia, aí eu já te acionco, ok? Obrigada. A Cleia fez uma excelente observação em que esse período do G1, né? Esse período do G1 é um período que engloba quase a metade do ciclo da célula, tá? Por quê? Porque a célula precisa se preparar para o processo de divisão, né? Como a gente está falando aí, o que é a interface, certo? A interface, você pode prestar atenção agora nesse gráfico, que eu tirei o M, porque o M não faz parte da interface, tá? Então, a interface é o período do ciclo celular em que a célula, ela aumenta o seu volume, tamanho e número de organelas. Nessa fase de intervalo entre as meioses, né? Ou as mitoses, a célula não só cumpre suas atividades vitais, como também reúne condições de dividir e originar células filhas. Então, assim, dentro desse período de G1 até o final do G2, é como se uma célula tivesse pequenininha, fosse pequenininha, e aí ela fosse crescendo, 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 até chegar ao ponto de se dividir e de uma célula se transformar em duas, tá? Deixa eu abrir aqui novamente a minha câmera. É como se fosse assim, eu tenho uma célula, tá? Tem aqui a célulazinha aqui. E aí ela vai crescendo, 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 crescendo e chega a um ponto de dividir. E de uma célula eu vou formar duas, tá? Então, a primeira fase da interface é essa fase G1, tá? Que foi bem observada, que é a maior parte, né? É a maior duração que tem em relação à célula, né? Da fase. Durante essa fase, a célula está reunindo nutrientes para sintetizar macromoléculas, tá? Que isso é importante para a duplicação do DNA. Na fase seguinte, como também, como na realização da mitose. Ou seja, eu vou enriquecendo, vamos dizer assim, o meu ambiente interno da célula. Se eu tenho 30 mitocôndrias, eu vou ter que ter 60. E eu vou multiplicando essas mitocôndrias até um número de 60, por exemplo. Se eu tenho 40 lisossomos, tá? E daí eu entro no processo de síntese de organelas citoplasmáticas. E que eu tenho que ter 80 lisossomos, entendeu? Então, assim, eu vou aumentando as minhas organelas citoplasmáticas dentro das reações fisico-químicas do interior da célula, né? Para que essas organelas sejam multiplicadas para que depois eu divida o meio e ficar em partes iguais, tá? Então, portanto, durante esse período, a célula tem alta taxa metabólica. Exatamente por conta disso. E devido à grande necessidade de RNA e proteínas que serão sintetizados constantemente. Então, direto formando RNA, RNA, RNA. Por que RNA eu preciso formar? Por que eu preciso formar tanto RNA? Hoje eu estou cheio de perguntinha, né? Por que eu tenho que formar tanto RNA? Em? Alguém tem alguma? Pode falar, gente. Não se preocupe, não. Porque ela é uma síntese de proteína. Minha filha, você é fantástica. Exatamente. Porque a proteína, ela é uma das partes mais nobres da célula. E através das proteínas é que eu vou sintetizar, né? Lá o meu DNA. Lá, sabe das proteínas? Aquelas proteínas que as fitas vão enrolar para fazer as cromátides que a gente viu na aula passada? Exatamente isso. Eu preciso de RNA na minha célula em constante atividade para a síntese de proteínas. E essa síntese de proteínas também, que deverá ser feita lá também com os ribossomos. Então, o que acontece? O RNA, ele vai produzir, ele vai sintetizar o ribossomo e o ribossomo vai produzir essas proteínas. Pois não? Boa noite. Quem fala? Alô? Pronto. Então, vamos lá. Daqui a pouco fala. Então, dentro desse período todo, né? Dentro desse período de G1, vamos dizer assim, num ciclo de um minuto, vamos dizer que o G1 funciona durante 30 segundos. Tá? Fazendo uma comparação, né? E aí a célula vai se desenvolvendo e vai aumentando o número de... De componentes, né? De organelas, e aí vai se preparando para entrar no processo da divisão. Ok? Na fase S, tá? A fase S é um pouco menor do que a fase... Do que a fase G1. Mas não é nada menos importante do que ela. Ela é responsável por desencadear a divisão celular. Ou seja, ela é quem vai dar o start para o início da divisão celular. Certo? Então, assim, ela é responsável por desencadear a divisão celular, além de garantir que as células filhas, ou seja, as células que vão ser formadas após essa divisão, recebam as informações genéticas que determinam as suas características, ou seja, lá na fase S vai acontecer uma mensagem lá no núcleo, já para ele ir se ligando aí, ó. Se liga aí que a gente vai se dividir e a carga genética aí tem que ser meio a meio. Não pode ser um pouco mais para um e um pouco menos para o outro. Tem que ser meio a meio. Certo? E aí o que que acontece? Lá no núcleo, acaba duplicando as cromátides dos cromossomos, né? Professor? Ficando... Oi? Ficando... Deixa eu só completar meu raciocínio. Ficando cada cromossomo com duas cromátides irmãs. Ou seja, cada cromossomo, ao invés de ter uma cromátide, um par, né? Vão ficar quatro. Pois não? É aí que acontece a divisão da célula, da questão da síndrome de Down, na divisão da célula? Não sei te informar sobre isso. Mas eu acho que ainda não é. Eu acho que isso vai acontecer nessa próxima fase, que é na fase G2. Certo? Mas foi uma boa pergunta. Eu vou atrás de saber. Tá bom? Então, assim... Nessa fase, né? Ela ocorre a duplicação das cromátides, né? Dos cromossomos. Ficando cada cromossomo com duas cromátides irmãs. Sendo unidas pelo centrômetro. Né? Centômetro, perdão. E aí, o que que ocorre? Essas duas cromátides aqui, elas vão formar quatro. Por quê? Porque lá na frente, na divisão, eu tenho que ter a metade da carga genética de um e a metade da carga genética do outro. Para quê? Para que eu forme células idênticas à que eu tinha. Por exemplo, se eu fosse uma célula e eu fosse me dividir, eu ia formar mais duas pessoas iguaizinhas a mim. Tá? Iguaizinhas a mim. Então, isso aí... Por que que isso acontece? Porque em células... Por exemplo, no caso da mitose. Porque eu preciso de que as minhas células cardíacas sejam regeneradas por células cardíacas idênticas àquela que eu não tenho mais. Porque eu preciso de que as minhas células musculares sejam regeneradas, sejam reproduzidas ou divididas, né? Assim eu melhor dizendo, por células iguais. No caso da meiose, certo? Eu vou formar células com carga genética diferentes. Por que isso? Para dar uma maior variabilidade genética à espécie. Então, enquanto na mitose eu vou formar dois indivíduos iguais, na meiose eu vou formar quatro indivíduos diferentes. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Ok? E daí, dentro dessa fase também, ocorre a duplicação dos centríolos da célula. Qual a função dos centríolos? Qual a função dos centríolos? Qual a função dos centríolos? Os centríolos, eles vão... Separar o material genético. Eles vão separar o material genético e vão atuar também no processo dessa divisão celular. Eles vão dividir. Os centríolos, eles vão fazer mais ou menos assim. Ó, tu vem pra cá e vocês vão pra lá. E aqui vão começar a divisão. Certo? Então, ele vai trabalhar nesse aspecto, tá? Da divisão de material genético e também com relação à divisão celular também. Beleza? Ficou claro, gente? A fase G1 e a fase S? Professor. Oi. Pois não. Vamos lá. Fase G1 é a fase de multiplicação das organelas citoplasmáticas. E ela vai aumentando o volume dela. Fase S é a fase que vai atuar diretamente lá no núcleo, com relação à duplicação do material genético. Ok? E a fase G2, né? Que é a última parte da intérfase. Ela separa, né? Vai separando os centros. Depois, né? Que os centríolos, eles separam o material genético. É como se o material genético estivesse aqui dentro do núcleo, mas no meio. E aí, os centríolos, né? Os centríolos, eles vão afastando esse material pra ficar mais polarizado, né? Pra ficar mais na periferia. E aí, ocorre a formação de uma importante participação durante a divisão celular. Que é esse fuso mitótico, né? Ou esse fuso cariocinético. Que a gente vai ver na próxima aula do que se trata isso, tá? Então, o final dessa fase completa o seu crescimento e ela está preparada para mitose ou para meiose. Ou seja, é a última fase de preparação... Para divisão da célula. Em suma, tá? Em suma. O que é o período da intérfase? É um período de preparação da célula, tá? É um período de preparação da célula para a sua... Para a sua divisão. Certo? Em suma, é isso. A intérfase é um período que a célula passa, né? Após ter sofrido uma mitose ou uma meiose, certo? A célula está aqui. Então, ela passa por um processo, né? De aumento de volume de organelas, para que ela se divida, né? E assim, essa nova célula, ela vai... Mesma coisa, se divida novamente. Beleza? Ou seja, nesse exemplo aí, a gente está vendo, certo? Bem direitinho aí como é que funciona, tá? Uma célula, né? Até o... A intérfase, ela vai acontecer nesses dois primeiros... Nessas duas primeiras etapas, tá? A intérfase acontece nessas duas primeiras etapas. E daí vai ocorrer a mitose, tá? Então, vamos lá. O que é a mitose, certo? A mitose, ela é um processo de divisão celular, certo? Que ocorre em células somáticas, tá? Por que que eu preciso ter mitose, certo? Por que que eu preciso ter essa divisão celular do tipo mitose em células somáticas? Aumentar o processo de divisão, professor? Mais ou menos. Por que que ocorre o processo de mitose nas células somáticas? Pra que elas sejam idênticas? Isso, exatamente. Pra que quando ela vá se dividir, ela se divida em células idênticas as que originaram ela. Por exemplo, uma célula do tecido hepático, né? Uma célula do fígado. Ela vai se dividir, tá? Ela vai entrar no processo de divisão celular e ela vai se dividir com duas células iguaizinhas àquela célula que originou ela. Pra que? Por que que isso acontece? Pra que elas continuem exercendo as mesmas funções, certo? As mesmas funções que a célula mãe. Deu pra entender? Sim ou não? Essas células somáticas, elas têm 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos. Então, ela vai se dividir em duas células filhas, com 46 cromossomos cada um. Dentro do processo de divisão celular, vai ter uma hora que eu vou ter 92 cromossomos dentro da mesma célula, que é a última fase da G2. E daí ela vai se dividir. Se divide, e aí vai. 46 pra um e 46 pra outro. Ok? Ficou claro, gente, aí a mitose? Alô? Ficou, professor. Bom, eu preciso de... Nós não estamos na sala de aula, mas eu preciso da participação de vocês também. Então, assim, na mitose, eu preciso que essas células, elas se reproduzam, gerando outras células iguais, iguais, iguaizinhas às células que originaram. Por quê? Pra que elas exerçam a mesma função da célula mãe. Tá bom? Vamos lá. Ficou claro, né, a mitose? Ficou clara a mitose? Sim ou não? Ficou. Sim. Beleza. Então, vamos lá pra meiose. Tá? E na semana que vem, a gente vai ver todas as fases. Tá? Hoje eu tô... Hoje eu tô dando só... Hoje eu tô dando só a parte... A parte introdutória. Tá? Da mitose e da meiose. Meu Deus. Na semana que vem, a gente vai ver passo a passo como é que elas se dividem. Tá ok? Falda engrossa, né, professor? Próxima semana. Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu fazer aqui um... Vocês estão me vendo aí, direitinho? Eu tô vendo. Pronto. Tô no cantinho pequeno, né, do quadro. No canto, né, do quadro. É isso? Pronto. Eu vou sair da apresentação. Depois eu retorno de novo, tá? Vou sair desse modo de apresentação pra que eu fique numa tela maior. Pra que vocês possam me ver numa tela maior. Beleza? Beleza. Vou... Beleza. Pronto. Já tô grande pra vocês? Sim. Mais ou menos. Mas vocês vão... Tá bom. Pronto. Eu quero só que vocês desliguem as câmeras de vocês pra que eu fique em tela única. Senão, não vai dar certo eu fazer o que eu tenho pra fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo uma célula. Certo? Ok? Vocês estão conseguindo ver essa célula? Sim. Pronto. Aqui tá a célula. Vai acontecer dentro dessa célula, certo? Uma multiplicação... Tá aparecendo outras pessoas. Não tô conseguindo... Por favor, gente. Gente, por favor. Desliguem as câmeras de vocês pra que essa dinâmica dê certo. Tá? Se não, ela não vai dar certo e vai acabar complicando e não vai atingir o meu objetivo. Tá bom? Peço pra que vocês desliguem as câmeras. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui a célula com todas as organelas dela. Certo? Certo. E aí, o que que vai acontecer? Aqui é o período que a gente vai chamar de G0. Tá? Vocês vão ver em algumas bibliografias falando do G0. O que é o G0? O G0 é a célula assim que ela... Que ela tá ali sem... Estagnada. Ela tá sem fazer nada. Tá? Não acontece nada com ela. Então, aí o que que vai acontecer aqui a partir daqui? Essa célula, ela vai aumentar... Certo? Aumentar o material genético. Aliás, perdão. Ela vai aumentar o material citoplasmático e também vai iniciar a ampliação do material genético. Deu pra perceber? Aqui é o G0. Tá? E aqui é o G1. Onde ela vai ampliar, vai aumentar o material genético. Certo? Ok? E daí, ela vai pra fase S. Tá? Ela vai pra fase S. Qual é a fase S? É aonde ela vai atuar diretamente lá no núcleo. Onde ela vai aumentar o material do núcleo. Tá dando pra visualizar o material do núcleo? Sim ou não? Sim. Sim, vamos lá. Pra mim, tá vendo. Tá vendo direitinho. Beleza. Quero só que vocês peguem esse detalhezinho aí. Certo? E aí, o que que acontece? Vou entrar na fase G2. Certo? Porque essa fase G2 é a fase aonde eu vou ter tudo bem tudo pronto tudo pronto só pra acontecer a divisão celular. Certo? Aonde eu tenho tudo separado direitinho. Todas as organelas. Tá? Presta atenção como é que tá aqui a fase S. Certo? Fase S. Tá? Tá tudo... Tem tudo muito... Tá tudo dobro. Certo? Mas tá todo mundo junto. Só que na fase G2 G2... Olha o que que acontece. Tá tudo muito. Uma parte pra cá e outra parte pra cá. Por quê? O que que vai acontecer aqui nessa fase... No final dessa fase G2? Eu vou iniciar uma mitose. Certo? E o que é a mitose? A mitose é a divisão celular aonde eu vou formar duas células certo? Com as mesmas características da célula que me originou. Então, essa célula aqui ela passou por essa metamorfose pra chegar nesse estágio aqui. Certo? E pra depois ela se dividir dando o mesmo formato que a célula que originou ela. Ficou claro, gente? Agora? Sim. Sim, senhor. Sim. Ficou legal? Foi? Eu imaginei isso agora na hora, do nada. Vamos lá. Essa é a mitose. Tá? Essa é a mitose. Vou voltar aqui a compartilhamento aqui do slide novamente, certo? Então, essa mitose é isso aqui. Tá? Aqui é uma mitose aonde aonde essa célula, né? Essa primeira célula, ela vai aumentando o seu volume até que vai separando, e aí forma duas iguais à primeira que originou ela. Beleza? Tranquilo? sim ou não? Sim ou não? Então, assim, aí nesse slide aí na célula mãe, certo? Nesse slide aí da célula mãe, tá? Ela tá no período G0, certo? Ela tá aí no período G0. quando ela passar pelo período G1, S e G2, ela vai ampliar, ela vai dobrar o número de cromossomos, certo? E daí, o que que acontece? Ela dobrando o número de cromossomos, quando ela divide ao meio, vai ser metade pra um e metade pro outro. Ficou claro, gente, aí? Sim ou não? Ok. Ok. Ficou claro mesmo? Ficou claro mesmo? Todo mundo entendeu? Claro como a água. Que bom, graças a Deus. Vamos lá. Na meiose, tá? Na meiose, o que que acontece? Vai acontecer algo semelhante daquele, vai acontecer a intérfase toda naquele período preparatório de divisão, etc. Tá? De multiplicação de organelas, etc. Vai acontecer tudo aquilo da fase G1, G2, G1, S e G2. Tá? Mas, elas vão acontecer apenas em células germinativas. células germinativas. Quais são essas células germinativas, Teixe? Os gametas. Né? Os gametas masculinos, gametas femininos, espermatozóides, óbvios. Certo? Ah, Teixe, mas por que que não acontece do mesmo jeito? Porque eu preciso ter uma variabilidade genética. uma célula, né? Uma célula germinativa, ela vai entrar pelo processo da intérfase, como a gente está falando, vai entrar pelo processo de meiose 1, né? Que é essa primeira parte, de multiplicação, né? Das cromátides, vai duplicar, só que na hora da divisão, certo? Da divisão celular, eu não tenho a, eu não tenho a célula original, célula original, igual a célula que eu, a célula filha. Preste atenção aí, No slide de vocês. Eu tenho a célula, a célula 1, certo? A célula mãe. E aí, ela vai replicar o seu DNA. Eu tenho um cromossomo de DNA vermelho e tenho outro cromossomo de DNA, acho que é um branquinho, um cinza, sei lá, que coisa é essa. E aí, o que é que eu faço com esse DNA? Esses dois cromossomos? Eu replico. Então, eu tenho, ao invés de eu ter um cromossomo vermelho, eu tenho dois vermelhos. Em vez de eu ter um cromossomo azulzinho clarinho, eu tenho dois, certo? Eu tenho dois. Eu vou duplicar o meu DNA. E na hora da divisão celular, não vai ficar o vermelho para um lado e o azulzinho para o outro lado, não. Eles vão se misturar, eles vão misturar a carga genética. Eles vão misturar a carga genética. E aí, eles misturando a carga genética, você percebe que os filhos vão ser diferentes dos pais. Ok? Essa é a primeira parte da meiose. mas ainda tem 26, aliás, 46 cromossomos em cada uma dessas células. E aí, nós vamos para meiose 2, tá? Onde eu tenho que ter apenas um cromo, 23 cromossomos em cada célula. Então, o que acontece? Na primeira parte, eu vou ter, na primeira célula, né? Eu vou ter 23 cromossomos, tá? 23 cromossomos. E aí, na replicação do DNA, eu passo a ter 46, tá? E na primeira parte da meiose 1, antes de acontecer a divisão, eu vou ter 92 células, ou 92 cromossomos. e quando dividir, aí eu volto a ter 46 em uma e 46 na outra. Só que eu não posso ter 46 cromossomos em células germinativas. E aí, o que que acontece? Essa primeira célula que se dividiu com 46, vai formar duas com 23 e a outra também com duas com 23 cromossomos. Certo? só que cada célula diferente da célula que originou. Respondendo a pergunta da colega, tá? Que falou, que perguntou sobre a síndrome de Down, e eu não sei, tá? Eu vou pesquisar ainda, mas eu acredito que é nesse processo, certo? Que vai ocorrer a trissomia do cromossomo 21. No processo da meiose. ok? Para a gente encerrar, nós temos uma célula mãe com 46 cromossomos, certo? Por que que tem 46 cromossomos? Porque tem 23 do pai e 23 da mãe. Aí, juntou os dois, né? Por exemplo, o espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Juntou os dois, 46. E daí, dentro dos processos de divisão da meiose, eu acabo tendo um indivíduo com 23 cromossomos também, pelo processo da divisão da meiose. E aí, por conta desse processo da meiose, eu tenho uma grande variabilidade de cargas, de variabilidade genética. Eu tenho que, por mais que os meus filhos pareçam comigo, mas eles não são idênticos a mim, eles não são a minha cópia. Por quê? Porque cada um vai ter uma função diferenciada. Ok, gente? No caso dos gêmeos, professor, no caso dos gêmeos, o que que acontece? Já que são gêmeos de mesma placenta. Vamos lá, gêmeos de mesma placenta, dois espermatozoides conseguiram fecundar um óvulo. E aí eles são gêmeos fraternos, né? Aliás, perdão, são gêmeos idênticos, univitelinos. Mas pode ocorrer na hora da divisão celular acontecer de dois espermatozoides também no processo da divisão fecundarem esse óvulo e acontecer de serem placentas diferentes. E aí são gêmeos fraternos ou então os bivitelinos. Ok? Ok. Mas o processo é o mesmo para os dois, né? No caso dos gêmeos. Espermatozoide óvulo, 46. Depois formou o indivíduo com 23 por conta da variabilidade genética. Tranquilo? show. Ficou claro, gente, para todo mundo aí? Sim, sim, você. Vocês ficam dizendo sim, sim, aí depois fica voando. Quando vai fazer as tarefas, não sabe fazer. Ficou claro mesmo, de boa? ótimo. Então, vamos lá. Na semana que vem, né, a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? E aí eu vou explorar um pouco mais a mitose, tá? Vamos explorar um pouco mais a mitose, tá bom? Para as pessoas que, para as pessoas que estão, que perderam um pouco aí o boiando e tudo, alguma coisa assim, vejam essa minha explicação, tá? Depois, com calma, que eu fiz rasgando o papelzinho, tá? Rasgando o papelzinho. E aí vocês vão entender direitinho, tá? Procurem ver também outros vídeos na internet, para que vocês tenham outras percepções também, leiam, vejam também, e qualquer coisa vocês podem me chamar no privado ou então lá no grupo, que eu terei prazer em ter entendido. Ok? Então, vamos lá. Queria desejar a todos vocês uma boa noite. Rejane, antes de eu me despedir, a Rejane quer falar. Pois é, Rejane? A mitose e a meiose é como se fosse a relação sexual e a sexuada, na verdade, ou não? Você pode fazer um comparativo dessa forma, mas, assim, na verdade, quando você fala de reprodução, né? Quando você está falando de reprodução, e, na verdade, as nossas células, elas não se reproduzem, elas se dividem. Entendeu? Entendi. Tá bom? Obrigada. Por nada, querida. Para quem não ainda está no grupo, pode mandar para mim depois no privado uma mensagenzinha. Pessoal, me bota no grupo de biologia. Aí eu vou enviar o link para você. Ok? Queria desejar a todos um bom final... Aliás, uma boa semana para todos, né? Um bom final de semana é ótimo. Já quero que seja sexta. Queria desejar para vocês... professor, professor, é um grupo que tem enfermagem calcaia, porque também tem outros links, e eu não sei qual é o certo. É um grupo... Na verdade, todos são certos, né? Porque todo mundo está... Mas é um grupo que tem biologia, histologia e hebreologia. Professor, tem isso. Tá certo. Tá bom? Tá, obrigada. Então, qualquer coisa, o pessoal que está no grupo também pode mandar o link aí, etc. Tá bom? Queria desejar a todos vocês... Por nada, querido. Queria desejar a todos vocês aí uma excelente semana, tá? Semana de paz, tenham cuidado direitinho com a vida de vocês, principalmente o pessoal que trabalha aí com os técnicos, né? Com a enfermagem. Tá bom? E vai dar certo. Deus abençoe a todos e forte abraço. E vai dar certo. E vai dar certo.